Vocês estão passando por algum problema, alguma briga, alguma discussão? Sabe como a gente resolve? Distancia. Solta, esquece. Não olha mais pra lá. Tem um problema aqui. Vamos simular. Pode ser relacionamento, você e o chefe, família. Você e tua irmã, você e teu pai, sei lá. Um problema, discussãozinha, fofoquinha, briguinha, e vai, e fala. Quanto mais você olha, quanto mais você observa o problema, mais ele cresce. Porque todo o pensamento que você gerar em relação a isso aqui, vai criar uma forma. Quando você deixa esse problema aqui, e você não olha mais pra ele, vai fazer suas coisas. Passa um dia, dois, não coloca energia nisso. Nem positiva e nem negativa. Esquece, se distancia. Não olha mais. O que acontece com isso aqui? Olha só que interessante. Duas mentes aqui dentro. Quem conhece física quântica? Quem conhece física quântica já entendeu. Né? O observador colapsa a realidade. Quem não conhece, tá achando que é só uma dica motivacional. Né? Nossa, ela é inteligente. Gente, isso aqui tudo é física. É tudo ciência o que eu tô falando. Se eu estou olhando pra esse problema, observando ele, ele está tomando forma de acordo com o que eu penso. E o meu pensamento é energia e informação. Energia e informação. Quando eu deixo de olhar, ele volta pra frequência original. Pra sua frequência de origem. Uau! Se eu estou aqui olhando, ele está com uma frequência de dor, de briga, de discussão, de separação, de escassez, sei lá o quê. Quando eu me distancio dele e paro de observar, ele volta à sua frequência de origem. Mais interessante que isso, uma lei. Quer ver como já aconteceu na vida de vocês e vocês não sabiam? Vocês não brigaram lá com alguém, passou uma semana, duas, três, voltou a falar com a pessoa como se nada tivesse acontecido? Yes. Aplicaram uma lei sem saber que era uma lei. Se distancio. Ah, dane-se, pra não dizer foda-se. Não quero mais saber disso. Acabou. E aí você se distanciou. Porque quando você, ó, onda partícula. Se você está olhando, partícula, tá? Partícula. Se você não está olhando, tá vibrando. Enquanto você não observava, ele estava vibrando, decaimento atômico do átomo voltando para a sua frequência de origem. Porque não está mais colocando energia aqui. Energia de dor, de dificuldade. Fez sentido? É isso. Está aqui a lei do distanciamento. Para dinheiro. Por que rico cada vez tem mais dinheiro? Não se preocupa com dinheiro. Né? Não se preocupa. Está distante. E o dinheiro vem, 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 vem. E quando você precisa, você está ali, ele não vem. Né? E quando você entra no fluxo, ele começa a vir. Então, a lei do bem-estar. Tudo é bem-estar. O universo é bem-estar. As plantas crescem. Né? Tudo no seu fluxo natural. A mesma coisa somos nós. Nós que colocamos a resistência. Nós que colocamos os empecilhos. 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 Obrigado.